Ninguém merece acordar e ficar um tempão preparando o café da manhã. Por isso, no vídeo de hoje eu trouxe três receitas de café da manhã muito práticas, rápidas e, claro, gostosas e saudáveis. E que podem ser um bom lanche da tarde também. São pouquíssimos ingredientes e você pode fazer na airfryer ou no forno. Então bora que eu tô doida pra colocar a mão na massa. Meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Já chega dando like porque receitas de café da manhã, eu sei que vocês gostam. Não é à toa que todos os vídeos que mais bombom aqui do canal são receitas de café da manhã. Vocês não se cansam, né? E eu sempre trago o quê? Coisa gostosa, saudável e muito prática. Porque eu não gosto de perder tempo na cozinha. Eu realmente gosto de papum, máximo 10 minutos. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Já vamos pra primeira receita? Que é um bolinho de queijo maravilhoso, parece nem café da manhã. Você vai falar assim, meu Deus, Thaísa, dieta é isso? Pois é, meu amor, dieta é isso. Dieta é isso. E, claro, essa receita ainda pode ser um lanche da tarde, pode ser algo pra você servir pras pessoas. Você vai amar. A gente vai usar 250 gramas de um queijo amarelo, versão light. Isso aqui é mussarela light, que tem redução de gordura. Vamos ver o que é 250, só pra você ter uma ideia visual. Mas você sabe que no final das contas, as minhas receitas nunca dão errado. É quase o negócio inteiro. 250. Uma mãozona. Só que nós vamos ralar. Fim lá, é tão difícil de ralar. Vou dar mais uma despedaçada aqui, porque pra ralar mais rápido, ralei no ralo grosso. Um ovo, mas eu vou quebrar antes. E um recipiente, porque vai que não tá bom esse ovo. E eu contamino todo o queijo que eu ralei. E três colheres de amido de milho. A famosa maisena. Se por acaso faltar líquido, eu vou dar uma dica pra vocês. Fiquem tranquilos. A gente vai misturando. Vou dar só mais um pouquinho de amido, porque eu coloquei a coisa não tão cheia. Depois que você misturou muito bem, faz bolinhas. E essas bolinhas, você pode congelar assim. E aí na hora que você for comer, você só coloca direto no forno ou na airfryer. Pode deixar na geladeira também. Ou deixar pronta já também. Tudo é uma opção. Essas bolinhas são bem proteicas. É o que mais tem, em segundo lugar, gordura. E o que menos tem é carboidrato. Vai ter bem pouquinho. Você poderia colocar também mais meio ovo aqui. Mas vai dar certo. Contigo, meu amor. Pera, 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 o que teria? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E vamos colocar na airfryer ou num tabuleiro pra ir ao forno a 200 graus até dourar. Eu vou mostrar como é que fica. Não gosto de tempo, porque tempo é relativo. Isso aqui é uma perfeição. É um pão de queijo. Olha isso aqui. Realmente queijudo. Proteico. Porque quando a gente fala do pão de queijo caseiro mesmo, a receita tradicional, né? Que leva lá bastante polvilho. Ou que a gente compra congelado. É basicamente ali gordura e carboidrato. Porque tem muita, muita, muita farinha. E não tem tanta proteína. E claro, o queijo que usa ali é mais gorduroso que proteína. Então aqui a gente tem um pão de queijo maravilhoso. Hum. Muito bom. Nossa, nota 10. Na verdade, eu daria nota 12. A gente tá bom, não é nem 10. Quer provar e contar pra gente? O que você acha? É a sua opinião. Não tá perfeito? Isso aqui também é ótimo de lanche pras crianças. Ótimo de lanche pras crianças. Pra você receber pessoas com cafezão da manhã. Você pode fazer esse pão de queijo e outras coisas também. Mas na praticidade do dia a dia, faz essas bolinhas. Deixe na geladeira ou congelada. Você pode fazer uma quantidade até muito maior. Coloca algumas na airfryer. Vai tomar seu banho. Fazer o que for. Na hora que você acabar, você já tá pronta pra comer. Muito bom. Merece muito like esse vídeo. Hum, cafezinho. Hum, quer fazer um cafezinho? Quer fazer um cafezinho? Faço. Vamos. Faço? Faço. Nossa, que bom o cara. Bom fim de gravação de receita, né? Né? Você tem que fazer mais receita. Daniel, Daniel. Como isso? Passa mais receita pra Thaísa gravar. Já eu tenho preguiça. Não imagino. É cansativo. Porque não é só hoje, né? Você tem que comprar. É, gente. Valorizem os vídeos de receita. Porque tem que comprar tudo na noite anterior. Separar. Prepara. Lava a louça. Prepara de novo. Lava a louça. Quando é vídeo de mais de uma receita, então, meu amor, é brabo. Vamos pra próxima? Segunda receita pras formiguinhas de plantão. Um muffin de banana. Mas vai ter um recheio super especial. Porque a gente merece ser feliz, sim, no café da manhã. Entendeu? A gente merece ser feliz, sim, com a nossa alimentação saudável. A gente vai usar uma banana, mas essa aqui, como é nanica, bem piquititica, eu vou botar duas, tá? É bom que ela esteja bem madura, porque aí ela vai ficar bem docinha. Amassa, amassa, amassa. Essa também é uma receita que você pode fazer grande, batendo tudo, sei lá, no processador. E aí você separa em várias porções e deixa congelado, pra só esquentar na hora que você for comer. É uma forma de deixar o nosso café da manhã mais prático. Um ovo. E se na sua dieta tem mais proteína no café da manhã, você super pode colocar aqui agora whey protein. Por exemplo, de baunilha, que aí não vai ter sabor. Vai continuar mantendo ali o sabor da banana e de tudo que a gente vai colocar. Pode colocar, tipo, 10 gramas, 20 gramas e a textura vai continuar ótima. E vai ficar mais proteico. Ah, Thaísa, mas eu não tomo whey protein. Você pode colocar colágeno sem sabor, também dá certo. Proteína vegana, pra quem é vegano. E olha, duas colheres de aveia. Pode ser farelo, farinha, o que você preferir. Uma pitada de canela. E mistura. Mistura. E vamos colocar um tiquinho de nada de fermento, tipo uma colher de chá. Agora, distribuir em forminhas de cupcake. Pode ser em uma tigelinha quadrada, redonda, aí você bota direto na air fryer. Ou você pode botar em vários, várias forminhas. Vamos ver em quantas que vão. Não é bom encher 100% porque ainda vai crescer um pouco. E porque a gente ainda vai colocar o nosso recheio. Vamos dar três. Pra finalizar, uma colher de chá de doce de leite sem açúcar. Você encontra em diferentes lugares. A gente vai colocar no meio, tá? É que eu não quero sujar. Agora a colher. Pode ser também pasta de amendoim, pasta de castanha. Tem umas muito gostosas. No caso do muffin de banana, eu gosto de já assar a massa. E aí, então, eu congelo pronta. Porque toda comida pronta pode ficar no congelador até dois meses. Então, você congela e na hora de você comer, você pega congelado mesmo. E coloca na air fryer, no micro-ondas, num forninho. Em algum lugar pra você só esquentar. E eu vou colocar na air fryer a 200 graus. Até o palito sair limpinho. A gente vai furar assim e fica perfeito. Ou pode ser no forno também. Dá super certo. Dá no mesmo. Gente, vocês estão preparados pra essa perfeição? Vamos lá. Olha isso aqui. Uou! Nossa, tá muito bom. Nossa, Lucas, você vai chorar. De tão bom. Intervalo, intervalo, intervalo. Gente, tá muito bom. Num nível que você não está entendendo. E isso aqui, prático. Você viu, né? Lembra a panqueca de banana, mas na air fryer a textura fica diferente. Dá pra ser também lanche de criança. Dá pra ser um lanche da manhã. Porque às vezes você tem um lanchinho no meio da manhã. Pode ser um desse. Solta os cachorros. Solta os cachorros! Qual foi a nota que eu dei na anterior? Eu tinha dado nota 12. Cara, mas esse aqui tá pra nota 12 também. Vamos pra última. Nossa, Lucas do céu. E vamos pra nossa terceira e última receita. Quem gosta de pão, vamos pro pão. Aqui eu tenho pão de forma. Pode ser também um pão francês. Super dá certo. A gente vai dar uma amassada aqui no meio. Só no meio. Pra caber um recheio, tá? Pra caber um recheio sem ficar caindo muito. No pão francês, inclusive, isso dá muito, muito, muito certo. Ó, tá vendo? Taísa, qual é a diferença do pão integral pro pão normal? A quantidade de fibras, apenas. Então sempre vai ser melhor optar pelas coisas integrais. Porque não é fácil atingir a quantidade de fibras que a gente precisa no dia. É uma quantidade muito grande. Então todos os pouquinhos que a gente vai somando fazem a diferença. Mas por exemplo, eu vou ser muito sincera. Eu, Taísa, não consigo gostar de jeito nenhum de arroz integral, gente. Tem um bloqueio. Se dá pra comer, como? Fazendo, inclusive, ele bem papa. Mas no dia a dia eu como arroz branco. Mas eu garanto que no restante da minha alimentação eu vou conseguir a quantidade de fibra suficiente. O problema é que hoje as pessoas não comem fibra suficiente independente do pão, né? Ó, requeijão ou creme de ricota light. Opa, botei muito, hein? Agora, tá sobrando um frango desfiado lá na geladeira? Vamos usar. Ou você pode até já, estrategicamente, se você gostar muito desse café da manhã, deixar ele já temperadinho, pronto, na geladeira, num pote, pra você usar em todas as receitas que quiser. Frango desfiado é vida, né? Porque dá pra gente comer no almoço, a gente come no café da manhã, no lanche da tarde, jantar, bota dentro da crepioca. Nossa, frango desfiado é a vida. Inclusive, eu adoro comprar ele já assim, desfiado, congelado. Aqui ele tá temperado com páprica doce, páprica picante e um pouquinho de orégano. Como é que você tempera o seu frango? E pra gente colocar, pra gratinar, vamos colocar queijo, mussarela light por cima. Pode ser fatia, né? Ou ralar, já que eu tô com ele aqui inteiro. Agora, airfryer ou forno, até esse pão aqui ficar bem crocante e esse queijo derreter. Vou colocar 200 graus e vamos, vamos que vamos. Pode ser no forno também. Hora da verdade. Gente, olha o crocante que fica o pão. Perfeito! Eu vou dar nota 10, porque pra mim os outros dois são assim, fora da curva. Mas tem gente que ama frango. Tem gente que daria 12 nisso aqui. Lembrando que a nota máxima é 10, mas eu tava dando 12 de tão excepcional. Mas é isso, 3 receitas de café da manhã, saudáveis, gostosos, práticos, pra você fazer na airfryer ou no forno. Qual dessas aqui você tá querendo ir correndo fazer e experimentar? Me conta aqui nos comentários. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima!